Fala pessoal, beleza? Boa tarde, como é que vocês estão? Antes de mais nada, vai deixando o like aí, se inscreva, se não for inscrito, é inscrito e vamos levar o máximo de espaço, o máximo de pessoas. Terminou agora há pouco, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você assistiu o jogo, Manchester City e Aston Villa. E o City, como vocês sabem, estava disputando o título com o Liverpool. O City ganhando seria o campeão, se o Liverpool vencesse, ele era obrigado a ganhar mesmo, poderia até, ele dependia apenas dele. O Aston Villa e City, o jogo começa meio estranho, o City com a posse de bola, mas com pouca infiltração, rodando a bola de um lado para o outro, criando oportunidades, não muito claras, mas o gol poderia sair a qualquer momento, não sai esse gol. O Aston Villa vai, dá uma finalização, faz 1x0 e se torna mais perigoso, a bola começa a pesar no pé do City, os jogadores sendo meio burocráticos ou fazendo coisas que eles geralmente não fazem, alguns cruzamentos de muito longe. Enquanto isso, o Liverpool estava lá perdendo também para o Wolverhampton. Empata o Liverpool, empata esse jogo, o City perdendo, mas mesmo assim no saldo de gol estava dando o Manchester City. E assim, o Liverpool está lá, precisava ganhar o jogo, mas ainda não tinha com ele aquele momento de ser o campeão. O City toma o segundo gol, num belíssimo gol do Felipe Coutinho, que ele corta para dentro e bate numa tacada de sinuca. Rasteirinha, 2x0 para o Aston Villa. O clima pesado no Etihad Stadium, o Guardiola atônito, sem palavras, os jogadores um olhando para a cara do outro, a reação do De Bruyne, de bater palma, de tentar chamar os caras. E o Felipe Coutinho chorando, todo mundo abraçando ele e tal. E aí, o Gerra tira o Felipe Coutinho. Aí, olha só, assista até o final para você entender o que eu estou falando. Eu não estou aqui falando que o Aston Villa perdeu, ou que o City virou, porque o Felipe Coutinho saiu. Poderia estar em campo e o City fazer 5x2. Ou o Felipe Coutinho estar em campo. Mas eu não entendo tirar o melhor jogador, um cara que está ali vibrando, que tem um amor e um carinho pelo Liverpool, como o próprio Gerra também tem. E que estava 2x0, o City estava batido, batido. Mesmo assim, ainda era o campeão. Nesse momento, o Liverpool não tinha virado para cima do Wolverhampton. E aí, o Gerra tira, coincidência ou não, cara, o City faz um gol com o Gundogan, que faz também o terceiro. Faz um gol com o De Bruyne. Quer dizer, faz um gol, faz outro, ou seja, empata e vira o jogo em 5, 6 minutos. E logo depois da saída do Felipe Coutinho... Eu lembro muito do Zidane falando com o Vanderlei e o Luxemburgo. O Luxemburgo conta essa história. Quando ele tirou o Ronaldo e o Zidane no jogo da Champions. E que a vitória estava garantida, eles estavam ganhando de 2x0. Agora eu não lembro o adversário. E o Real tomou a virada. E assim, ele quis preservar os dois. Nesse caso, o Gerra não quis preservar o Coutinho, né? É o último jogo. Cara, e aí? O que que deu? Meu amigo, meu amigo, o City campeão. E aí um título que estava na mão do City. Por quê? Porque ele já entrou como virtual campeão. Dependia só dele. Um time ganhando de todo mundo. Um baita saldo de gols. E... Não. Se tornou uma festa épica, linda. Guardiola chorando, torcendo e invadindo o campo. Não seria dessa maneira. Foi emocionante. Foi mais um título do City. Tipo aquele do Kun Agüero. Só que esse foi muito mais dramático. Não sei, cara. Qual dos dois foi mais dramático? Não, aquele também foi muito, hein? Dê a sua opinião aí. Qual que você acha que foi mais dramático? É, assim, falar taticamente da organização do jogo. Aston Villa recuou. Tentou jogar com bons passes. Travando bem a linha de passes. E obrigando o City a ir pro fundo e fazer esse toque pra trás. O Zinchenko fez boas jogadas assim. O Mahrez tentou. Mas não conseguiam furar o bloqueio do Aston Villa. E o City, o tempo inteiro com a bola. O Aston Villa não fazia questão disso. E acabou virando merecidamente. Eu acho que foi ótimo. Acho que não foi ótimo o Guardiola. E também pro futebol. O City ter sido campeão. Eu não torci pra nenhum nem outro. Porque na Inglaterra o time que eu gosto é o Manchester United. Mas seria uma falação muito vazia. Mais uma vez. Ah, o time treme. Ah, o time. A perna pesa e os caras na hora H não decidem. Ah, o Guardiola quando chega num momento de decisão. O time dele não entrega o que tinha que entregar. Sabe? Essa é aquela falação vazia. Que, sinceramente, nós não precisamos. O Guardiola é um monstro de treinador. O Klopp também é. São dois treinadores no mesmo nível. O cara faz um trabalho incrível por tantas rodadas. O time joga tanta bola por tantas rodadas. E acho que foi muito justo ter sido campeão por um ponto. O Liverpool também seria campeão de forma justa se o conseguisse. Então, parabéns Manchester City por mais um título aí. O quatro em cinco anos. Parabéns, Pepe Guardiola. Parabéns, torcedor do Manchester City. Também pro torcedor do Liverpool. E pro time do Liverpool, né? Pelo belíssimo futebol que vocês nos proporcionaram. Que nível que é a Premier League. Que nível que esses dois times jogam. Pessoal, deixa o like aí. Ajuda a divulgar o vídeo. Forte abraço, grande beijo. Fiquem com Deus. E vamos levar o máximo de esporte, o máximo de pessoas. Valeu!